Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do Whatsapp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka trazendo para você o oitavo episódio da nossa série de Forza Horizon 1. Engraçado que a gente está fazendo a nossa série aqui e o Forza está completando 10 anos, que coincidência. Mas vamos olhar aqui logo no mapa o que tem para a gente fazer aqui sem enrolação. Olha só, eu estou perto das corridas de rua aqui, mano. A gente poderia já começar fazendo isso aqui, né? Para a gente já ir acabando logo com isso. Eu vou direto para lá. Vamos sem perder tempo, né? Porque a gente sabe que a série é um pouco grande e o último episódio que a gente fez estava com uma hora. Eu vou tentar fazer com menos, tá? Um tempo um pouco menor para não ficar muito grande. O evento já é aqui perto, né? Já vamos cortar direto para lá. Quem está começando e acompanhar a série, lembrando que já está tudo aí no canal, tá? E eu vou deixar na descrição também. Você chegou. Você voltou, que legal. É provável que tenha alguém aqui pronto para sair e correr. Beleza, a gente tem que correr da classe A, classe B, classe A. Tomara que a gente tenha uns carros aqui, porque eu não quero comprar. Vamos lá. Você quer participar desse? Ah, ah, ah. Eu acho que não, brother. Esses caras conhecem essas ruas melhor do que qualquer um. Eles não vão jogar limpo. Então não espere que peguem leve com você. Beleza, vamos lá. Olha o RX-8, mano. Top. Depois eu quero fazer esse carro aí. Esse carro, o RX-8, eu sou muito fã dele. Desde o Need for Speed Underground, que eu acho que foi a primeira vez que eu andei com esse carro. Já fiquei fã dele. Eu acho o design dele muito top. E o motor dele também é muito top. Deixa nos comentários o que você está achando da comemoração de 10 anos do Fusa Horizon. Para quem não sabe, no Fusa Horizon 5 vai ser comemorado os 10 anos. E a gente vai ter alguns eventos sazonais. Nossa, eu estou perdido aqui. Para comemorar os 10 anos, a gente vai ter provavelmente uma temática de evento sazonal diferente. Mas eu espero um pouco mais. Eu espero que não só os eventos sazonais sejam do tema, mas que traga algo exclusivo. Eu vi que os desenvolvedores não querem comemorar apenas o Fusa Horizon 1, mas querem comemorar todos. Eu estou fazendo esse conteúdo aqui no sábado. Pode ser que tenha algum barulhinho aí. Por isso que às vezes eu vou ter que tirar a câmera aqui para não captar o barulho. Essa eu dei sorte, hein? Bem no finalzinho. Beleza, a primeira corrida já foi. Beleza, Classe B agora. Beleza, vamos lá de golfão. Esse aqui é tração nas quatro rodas, né? Então a arrancada dele. Golf, desde o Fusa Horizon 1, a arrancada é absurda, né? Porque é tração nas quatro rodas. No Fusa Horizon 5 chegou o novo body kit desse golf aqui. Eu até falei para o Igão criar um conteúdo, né? Ele agradeceu por eu ter lembrado ele, porque ele gosta de Need for Speed. Então dá para ele pegar o design do Need for Speed, colocar um body kit no golfão e já era. Beleza, temos uma curvinha aqui. Nós temos que fazer algumas corridas aí dessa pulseira, né? Eu acho que tem essa pulseira e a próxima já é a última, né? Então vamos agilizar para a gente chegar logo nessa pulseira aí. Eu quero fazer Horizon 2. Eu quero fazer... Eu queria trazer o Dirt Rally 3, mano. Um jogo que eu joguei muito no Xbox 360. Só que eu acho que ele não tem uma história, né? Ele é mais a gente entrar no evento e participar das corridas. Eu vou dar uma olhadinha nele. Eu vi que muita gente gosta do Dirt 2 também, né? Esse carro aqui deve estar muito bem equilibrado, viu? Porque ele está... Não está difícil esse evento não, tá? Estou preocupado na hora de enfrentar o Darius. Será que ele vai para a comemoração de 10 anos do Forza? Se ele aparecer lá e refutou as teorias da galera aí, dos fãs do Forza, né? Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que vai ter algum rival especial lá. Porque vai ter aquele modo de corrida de meia-noite, né? Que é do Horizon 3. Enfrentando algum rival. Espero que tenha alguma cutscene, né? Porque a gente está no evento de 10 anos. Então tem que ter algo... Algo especial, né, mano? Se for alguma coisa assim, basicona, aí não tem graça, não. Beleza, estamos terminando aqui a corrida. Vamos finalizar essas corridas de rua aqui. Você é tipo um gladiador enfurecido, viciado na arena? Marcas famosas e propaganda não tem nada a ver nessas corridas. O que conta é levar seu carro até a linha de chegada. Esse carro aqui eu ganhei ele, mas eu acho que eu não fiz configuração de tunagem nesse carro aqui. Eu já vi um modelo desse aqui em Goiânia. Pra quem não sabe, eu sou de Goiânia. Um teto só lá, até que é daorinha. Mas eu prefiro outros modelos, né? Eu acho que esse carro aqui no Brasil deve ser o preço de um Golf. Certeza. Nossa, mas que curva louca é essa aqui? Dá pra cortar caminho aqui, ó. What? Ai, ai, ai. Essa aqui eu não lembro, não. Essa pista aqui eu não lembro, não. Achei que era corrida de circuito. Que carro é esse aqui na frente? Ai, é um Honda. Acho que é um Honda. Nossa, mano. Tô freando nessa pista aqui. Nem precisa frear, velho. Eu tava vendo uma gameplay do The Crew 1. Pra ver como é que é. Se rolava da gente trazer uma série. Que é um jogo até bonitinho. Mas eu achei ele muito grande, velho. E a física dele eu achei meio estranha. A movimentação do carro. Eu vou ver se eu trago. Depois que eu montar meu PC. O PC que eu tô montando, eu já tô com a placa de vídeo 3070. Eu já comprei as memórias. Comprei duas memórias de 16 GB. Ah, beleza. Nossa, o cara arrastou na parede ali. Comprei a memória. O gabinete já tem. A placa mãe. Achei que ia dar pra comprar esse mês. Mas não deu, não. Aí falta a placa mãe. O SSD. E a... Ih, será que vai dar pra me buscar? Placa mãe, SSD. E processador. Vamos ver se até o mês que vem a gente consegue comprar pelo menos. A placa mãe eu acho que vai dar pra comprar. Aí depois SSD e processador. Vou deixar o processador por último. Eu acho que eu vou ficar com o Xbox Série S. Eu ia vender ele. Mas eu acho que eu vou ficar principalmente por causa do Forza Horizon 1. Porque eu quero jogar ele mais vezes. Ou então negociar no Série X. Se eu comprar um Série X, eu vou querer zerar o Horizon 1 de novo. É melhor você arrumar uma cama aqui. É sério, cara. Você fica aqui mais tempo do que eu? Cara, isso vai ser radical. Vença essa e teremos uma grande pilha de dinheiro pra você. Beleza, vamos lá. Mano, será que eu consigo ganhar do Darius com o dojão da capa, velho? O Viper? Eu vou tentar, hein? Opa. Essa pista aqui é da hora. Mano, é engraçado. A sensação de velocidade desse jogo aqui, eu jurava que era 60 frames. Ela não me incomoda igual me incomoda quando eu jogo outros jogos a 30 fps. Não sei porquê. Eu acho que é porque eu já costumei, né? Eu já zerei esse jogo. Cara, eu até perdi as contas de quantas vezes eu já zerei o Forza Horizon 1. Perdi as contas já. Nossa, o GPR tá com o amassadão na frente, velho. Deixa eu ir na reta aqui pra eu ver. Nossa, arrebentou o carro. Beleza, vamos lá. Tem mais uma corrida de rua, né? Aí depois a gente vai procurar as próximas pulseiras. Já começar a derrotar. Olha. Meu Deus, tá horroroso. Eu acho que não vai dar pra gente pegar todas as pulseiras hoje, né? Senão eu acho que vai ficar muito grande, cara. Acho que um vídeo de meia hora e tal já tá bom, né? Cara, tá tendo uns atalhos. O mapa um pouco mais aberto. Eu acho que não era assim não, mano. Será que ele liberou mais espaço no mapa depois que foi pros consoles da nova geração? Não sei, talvez não. Acho que eu não percebi esse detalhe. Eu acho que não. É, você voltou. Eu sabia que voltaria. É, não fica com medo de cortar algumas curvas ou fazer outra passagem tirando tinta do outro carro. Nós não nos importamos como você termina. Só em que posição você termina. Vamos lá. Ih, a arrancada do meu carro não foi boa, não. É, mas a aceleração desse carro aqui é muito boa. Por isso que eu peguei ele. Eu acho que ele tá com pneu de rally. Mas eu acho que não vai fazer tanta diferença, não. Nossa, mano. Olha lá. Esse jogo aqui, ele tem uma sensação de velocidade que, velho, dá aula pra muito jogo, tá? Que nem o... Vou bater. Tem o... O Grid Legends, né? Que é um jogo que tem uma física bacana, tal. A movimentação do carro, o gráfico é bacana. As pistas, eu gostei das pistas. Só que lá a sensação de velocidade é muito ruim, velho. Aqui, velho, você começa, ó. O carro começa a andar muito rápido. Vai ficando mais arisco, tal. Não, é muito boa a sensação de velocidade aqui. Nem dá pra falar que é 30 FPS. Muito bom. Esse jogo deveria voltar pra loja, né? Eu tô vendo que muita gente deseja isso. É, o pessoal já tá fazendo emuladores, né? Pro jogo rodar no PC. Não tá rodando bem ainda. Então, acho que a... A Playground Games deveria olhar isso aí e ver. Pô, velho, o pessoal tá querendo esse jogo, hein? Podia fazer igual o GTA, né? Deu uma... Uma melhorada aí no GTA e lançou de novo. Lança aí por um preço básico mesmo, um preçozinho. Porque o jogo pronto, ele já tá, né? É só fazer algumas alterações. Tirar alguns carros que não têm o licenciamento. Colocar alguns que têm a licença. Pronto, lançar o jogo. Se colocar... Eu acho que se colocar pra lançar, muita gente vai ficar... Falando... Ih, o pessoal do Fuso é mercenário, tá lançando um jogo antigo. E quem realmente é fã do Fuso vai gostar, né? Tem um pessoal que é hater que reclama de tudo. A galera tava pedindo a expansão da Hot Wheels. Ah, a gente quer de novo. Aí lançou. Teve a parcela que ficou feliz. E a outra porcentagem que não gostou e que falou que tava... Copiando. Não dá pra agradar todo mundo, né? E aí E aí Eu não sabia que tinha esse aqui não A gente ganhou um carro Eu prefiro o RX-8 Mas... Eu não sabia que esse jogo aqui tinha roleta não Deixa eu ver aqui A gente tem uma corrida aqui classe A Cara, eu acho que eu vou... Ó, novo carro necessário O que é isso aqui? Ah, tem que ser um Lotus Tem que ser um Lotus classe A Eu vou pegar o Lotus classe A Pra gente fazer esse evento aqui, ó Após 400 metros Você chegará ao seu destino Você chegou ao seu destino Pelo que eu vi esses eventos, né? Realmente eles não tem a cutscene Porque eu já venci o chefão desse evento aqui Então não vai ter mais Só no próximo, né? Já no próximo já começa Aparecer o chefão falando Então eu acho que eu vou terminar essas, né? Aí depois a gente vai pra pulseira púrpura Tomara que dê tempo da gente começar lá Já começar na púrpura Aí depois a gente traz o nono episódio O nono episódio Aí a gente foca em pegar 100% da pulseira púrpura Nem que a gente passe dos 40 minutos Que eu vi que o pessoal aí gostou, né? Pelo menos o pessoal falou que gostou Eu espero que realmente a galera Tenha gostado desse conteúdo um pouco grande Esse Lotus aí na frente Eu esqueci o nome dele Cara, eu era fã demais desse carro No Need for Speed World, velho Esse carro era brabo demais Carro muito bom Esse carro aqui tá com aerofoil do Fosan Não dá nem pra perceber direito, né? Tá com a manobra muito boa Acho que ele tem muita manobra Ah, os caras Eu acho que eles fazem isso pra Pro primeiro sumir, velho Não tem base, não Que carrinho bom, viu? Lotus é brabo Pegada muito boa São 4 voltas e eu tô em terceira ainda Tem que focar na corrida aqui Será que vai dar pra buscar? Cara, eu vi que eu tô com quase um milhão, hein? Diminuiu um pouco, né? Que eu tive que comprar esse carro aqui Mas eu já tô com a grana boa, já Falta só mais um Vamos entrar na última volta Eu acho que é o mesmo que eu tô andando aqui Acho que esse aqui é o melhor Acho que eu fiz uma boa escolha Esse carro aqui pesa menos de 900 quilos Acho que é uns 920 É, 920 quilos, eu acho Ah, é aquele outro, ó Talvez ele é o melhor, hein? Caraca, mano, que pancada Que pancada, velho Esse carro é resistente, viu? Porque não quebrou nada ali Nem amassou Tem uns modelos que eles conseguem Segurar bem o impacto, né? Agora o GTR, meu Deus Até que a frente desse carro aqui tá destruída, né? Ah, então nesses eventos aqui também A gente aumenta o nível, né? Ah, pelo menos isso, né? Aqui deve ser uma Ferrari classe A Ui, velho Agora que eu vou quebrar mesmo Vamos lá Vire à esquerda Após 200 metros Você chegará ao seu destino Você Vamos lá Eu comprei a Ferrari Califórnia Porque eu gosto dela Só que eu acho que ela não se encaixa muito bem Nesse evento aqui, não Eu sabia que ia ter esses carros Semi-pista Aquele carro antiguinho ali da frente ali Ele deve ter uns Uns 100kg, né? Vamos lá Eu tô em sétimo Quinto, né? Dá pra passar muita gente Vamos concentrar aqui no evento Meu amigo Que pista difícil é essa? Os caras freiam demais Ele secha a curva Bora, bora, bora Nossa, aquele carrinho que tá lá na frente Eu acho que tem no Forza atual Peraí, irmão Peraí, peraí Calma, devagar Agora vai Nossa, na hora que eu vi ele freando Opa, peraí Cara, tem essa Ferrari No Forza Horizon 5? Eu acho que não tem Tem muito carro aqui Que não é licenciado lá, né? Será que a gente vai ter algum carro Exclusivo do Forza Horizon 1? De cada Forza, né? Um carro que só tem Em cada um desses Forzas Seria legal, né? Imagina aí Um carro especial aqui Escreve nos comentários Quais são os quatro carros Que você acha que deveria ter No Horizon 5 Que tem no Forza Horizon 1 2 e 3 e o 4 Quero ver quem consegue lembrar Os pilotos estão começando A falar sobre você É isso aí, corredor E aí, o que tá acontecendo? Você tá mostrando Esses panacas do festival Como pilotar pra valer, né? Se quiser testar a si mesmo Na estrada Vai lá nos visitar No nosso novo local Nas colinas de Gladstone Procure pela torre de celular Estaremos lá Está em seu mapa Se você se perder Cara, tem mais Que isso, velho Tem essa aqui Tem mais um monte aqui, né? O que é isso aqui? Tem que ter um carro Uma BMW Deixa eu ver que BMW é essa, mano Após 200 metros Você chegará ao seu destino Bora, 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 bora Tô vendo que o meu carro é meio meme, né? Tá igual Os Forzas atuais Horizon 4 Eu andei com esse carro aqui E o Horizon 5 Ele é meme É bonito, né? É um carro que tem uma história bacana aí No mundo dos games Só que esse Ele não Forza Esse carro é arisco, velho Não sei porquê Você tem que dosar bem o acelerador Senão, ó Tá vendo? Se acelerar demais Ele sai mesmo Deve ser característica dele, né? Mas é um carro assim Que eu teria esse carro facilmente, né? Negócio que não deu pra dar Aquela aprimorada bacana nele, né? Se desse pra Colocar um pneu aqui bacana Dá pra segurar de boa A sensação de velocidade desse jogo É muito forte Às vezes não dá nem pra se segurar o carro Nas curvas Fica muito instável Tá vendo? É um diferencial bacana Desse jogo aqui O carro Você sente que o carro Não tem algo segurando ele Ele tá na sua mão Você que tem o controle dele Isso é muito bom Tanto é que se eu acelerar demais Aqui ele vai sair de traseira Eu tô sem controle de tração também, né? Tô falando do carro aí Nossa, velho O que que é isso? Também que não arrancou o para-choque Quando eu lembro no Forza Horizon 1 Que quando eu participei desse evento Ah, arrancou Agora arrancou Quando eu participei desse evento aqui Eu corri foi com a M6 Foi com a M6 Deveria ter comprado ela, né? Nossa, velho Arrancou o para-choque do carro Acho que só esse Forza Acho que o Horizon 2 também tem esse dano Horizon 2 Pelo menos o 360 Se não me engano tem esse dano Arrancou, velho Caramba, mano O carro Eu achei que eu ia passar a M6 agora Olha o tanto que ele sai Não é M6 não, pô Aquela ali é a M3 É a M3 É a M6, é a M6 sim É a banheira É a banheira mesmo Foi fácil não, hein? Olha o tanto que ele sai Véi, toda hora eu confundo Essa curva aqui, mano É sempre bom ver um novato se destacar Dá vontade de ir até a pulseira dourada, né? Ó, eu vou deixar esse evento especial por último, tá? Mas vamos dar tempo de fazer mais algumas coisinhas aqui, né? Deixa eu ver Pelo menos vamos tentar acabar com esses negocinhos aqui Que não são a púrpura, né? As pulseiras Ah, esse aqui tem que ter um carro especial Tem que ser a Aston Martin Classe S Beleza, vamos gastar dinheiro Após 400 metros Você chegará ao seu destino Você chegou ao seu destino Parece que você é capaz de quase tudo E aquela pulseira final está cada vez mais próxima Você sabe como é Cara, eu acho que eu coloquei muito... Dá pra perceber, né? Terceira marcha o carro está aqui Gritando Eu acho que eu coloquei muito... Muita potência e pouca aerodinâmica Pouca aderência no carro Beleza Essa aqui eu acho que a gente já correu nela Foi um traçado parecido, né? Olha o... Olha, esse aqui é bonitão Só que ele é muito caro Parece que ele é um milhão e quinhentos, né? Nossa, a classe S O bagulho começa a ficar louco, né? A velocidade Eu estou em terceiro Bora Agora Pousar a gata aqui não anda, pô O cara lá atrás que é me empurrando Será que vai? Vai, vai, vai Eu sei que você está se divertindo Nunca deixe essa sensação desaparecer Deixa eu ver aqui, meu considerado Ih... Ah não, tem um evento aqui, ó Vamos fazer esse evento aqui Aqui a gente pode participar, né? Deixa eu ver o que é isso aqui Deve ser britânico Classe A? Hum... Será que eu vou ter que nerfar meu carro? Você chegou ao seu destino Uau! Que gráfico Eu gosto assim, ó Durante o dia Fica muito bonito Opa Ó um Bentley ali, ó Pesadão Os Bentleys atuais Eu estou gostando do design Que os caras estão fazendo neles Eu achava eles carro de tiozão Agora Nossa, muito top Sem contar que o modelo de corrida do Bentley Pelo menos naquele circuito de Monte Panorama Nas 24 horas Aquele carro lá é monstro E em Spa também, né? O carro anda muito O carro tem tanto luxo, né? Que ele acaba ficando pesadão Mas na verdade o carro é um monstro, né? É que nem o GTR Quando tira todo o luxo dele, né? Ar-condicionado Som Blá, blá, blá Aí deixa ele full corrida O bichão fica um monstro Bora Quase que eu rumo o carro ali Essas corridas aqui Elas estão rápidas, né? Pelo menos essas corridas aqui Estão rápidas Eu gosto desse traçado Eu gosto dessas cores Deixa aí nos comentários O que você está achando da nossa série Tô com medo dessa série ficar muito grande Tô com medo dessa série ficar muito grande Eu quero deixar só as pulseiras púrpuras Para o próximo episódio Vamos ver se a gente consegue Beleza, deixa eu ver aqui Ó, tá ficando só as pulseiras púrpuras Para a gente Mas aqui a gente tem três A gente faz esses três eventos Depois daquele especial e termina Vamos fazer esse aqui É classe B Cara, vou ter que gastar uma grana Para viajar até aqui Olha, tem outro evento especial aqui Esse aqui vai dar um roof, velho Vamos fazer esse do roof depois Você chegou ao seu destino Ainda bem que a gente já tem um carro, né? Vamos lá, vamos lá Que pista louca é essa, cara? A cor desse Subaru é muito top Bora, bora Bora, bora É, é, corrida mista, né? Rally Opa Porrada Mano, engraçado, né? Aqui tem roleta, né? Só que só girou uma vez Eu acho que é só em corrida de rua Que tem aquela roleta, né? Eu acho Talvez Ixi, velho Que pista É muito fechada essa pista Como é que a gente vai ultrapassar a galera aqui? Bora, bora, bora E aí? A gente fecha todas as corridas, né? É melhor fechar todas as corridas Não sei se o pessoal faz assim também, né? Nas É Nas séries, né? A galera fecha tudo, será? Porque eu tô fechando as corridas tudo, mano Depois a gente tem que pegar Os carros de celeiro, né? Ixi, olha esse Esse Audi aqui, velho Nossa, o primeirão tá longe Ainda falta Mais uma volta Não, velho Não frio aqui não Pelo amor de Deus Não, isso aí Quebra, pô Pega um carro desse tamanho Pra fazer esse evento aqui, velho Será que dá tempo Buscar ele? Vamos lá Vamos lá Que nós tá com pressa, velho Eu acho que dá tempo sim O ritmo nosso tá bom Esse carro aqui tá legal Tá com um pneu de rally Tá bem tranquilo Tranquilo Tô vendo que a gente tá diminuindo aqui A diferença Câmbio manual, né? Fazendo a diferença aqui Ó Boa Vem na última curva, hein? Show, 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 show Será que estou testemunhando O nascimento de um piloto de verdade? Atenção Há mais corridas com seu nome nelas Em Gladstone Ó O cara já tá chamando ali Calma aí, velho A gente vai fazer essa Essa e o evento da Rufi Aí acabou, tá? A gente tá na metade já, mano Praticamente Você chegou ao seu destino Bora Mano, que lindeza Esse gráfico Esse gráfico é top demais Tá doido Quando tá de dia É muito bonito Parece uma coisa Meio cartunesca, né? Não sei Parece Por isso que ele fica É Fica atual, né? Sem Parece que é algo Sem Sem compromisso Com o gráfico, né? Pelo menos com a física Tem compromisso, né? O Need for Speed Não tem compromisso Com a física Olha essa pista aqui É de alta, hein? Essa pista aqui É de alta velocidade Eu fiquei sabendo Que esse Golfama Aqui é de DLC, né? Pra mim Eu tenho um monte Eu tenho Acho que todas As DLC Desse jogo O pessoal sempre pergunta Como é que eu consegui Esse jogo Mano, eu já tinha Esse jogo Desde o 360 Aí eu fui pro Xbox One E ele Apareceu na Live Gold Ele de graça, né? Aí o que que aconteceu? Fui lá e Peguei Peguei na Live Gold Lá E eu tenho As duas versões Eu tenho a versão Mídia física E a digital Tem que tomar cuidado Se você for comprar A mídia física Dele Você tem que ver Se tá escrito lá Dublado, tá? Porque muitos CDs Que a galera Trazem pra cá O pessoal importa De outros países Porque aqui no Brasil É difícil Achar esse jogo Mídia física Aí a galera Importa Aí só tem Disponível a legenda E rapaz O que que é isso? Entendeu? Eu vejo que muita gente Tá comprando O CD, né? E Tá dando esse probleminha O bom que Pra quem tem Xbox Série X Lá tem Mídia Mídia física Né? Ih, vou bater Também tem outra volta Lá tem a entrada De mídia física Eu não sei se o Série S O pessoal pode adaptar Né? Ou tipo um leitor De CD USB Eu não sei Se isso é possível Mas eu acho Que eu vi algo Parecido na internet Então seria bacana Né? Se o pessoal Fizesse isso Porque esse jogo Aqui no Xbox Série S E no Série X Tá num nível Muito mais alto Do que o Xbox 360 Muito mais Xbox 360 Tá mais escuro, né? A imagem é mais escura Tal Tem muito mais contraste Esse aqui tá bem claro Sem contar a resolução Sabe Quanto mais vejo você correr Mais me convenço De que pode chegar lá Beleza Agora a gente só tem Esse evento aqui Pra fazer E o evento da Ruf Aí já era, né? Eu vou teletransportar Pra cá Porque até eu fazer Aquelas curvas ali Metade do caminho Já foi, senhor piloto Continue fazendo Um bom trabalho Beleza, vamos lá Eu fiquei pensando Será que eu pego O GTR Meu Deus do céu O que que foi isso? Será que eu pego O GTR O Supra O Supra não dá, né? Porque ele tá A full velocidade E essa pista aqui Eu vi que esse lugar Aqui tem muita curva Eita Aí eu peguei Essa ferra Que ela tem 9.9 De manobra E é uma ferra O carro é grudado Tem um Lexus Também, né? Que é muito bom Pô, o R8 ali, mano Coisa linda, né? Tem muito carro legal Acho que eu vou fechar o jogo E não vou conseguir pegar Todos os carros Que eu gosto de pegar Tem RX-8 Silvia Nossa, tem um monte Toda hora eu vejo um carro E eu quero andar com ele Mano, alguma coisa me diz Que esse conteúdo nosso aqui Vai ser grande Eu falo que não vou fazer Um vídeo muito grande Mas eu tô vendo Que vai ser Mas não dá nada ainda Ainda bem que o pessoal Passou um feedback positivo, né? Pelo menos essas corridas aqui Elas são rápidas, né? A próxima já é A corrida de exibição Que eu acho que vai ser A capa do vídeo Que eu gosto Daquele poste lá Aquele roofzinho Você sabe que isso saiu bem agora, não é? Mas não deixe a pressão incomodá-lo Beleza Vamos fazer aqui o último evento, tá? Faça o retorno Quando for seguro Você chegou ao seu destino Ei, esse evento é o favorito do público Eles estão muito animados Cheguem primeiro e será um herói E ainda leva o carro Cara, eu sou fã desse aqui Viu, velho? Nossa E essa cor desse carro, hein? Esse verdão Tem um laranjinha também, né? Nossa, o tanto que ele anda bem Ô, maravilha Opa Passei do limite ali Quase que eu capoto o carro Eu quero esse carro inteiro Pelo amor de Deus Vamos lá, vamos lá Aí nós termina esse aqui Tô em segundo Cara, eu Tô muito feliz De tá fazendo essa série, mano Eu sempre faço Eu falo isso, né? Que eu sempre quis levar O Horizon 1 pro canal Sempre Ixi Nossa Arranhou Tudo bem que não arrancou nada, né? Eu sempre quis levar o Horizon 1 Mano, que carro que acelera Que é esse? Ah, esse aqui eu fiquei em primeiro Nossa, ele acelera muito E eu não canso de elogiar, né? Não só eu Mas eu vi alguns sites da gringa aí Que faz teste de De FPS Faz comparações aí Sites grandes E os caras Ficaram malucos Mas esse jogo aqui Não tem como, velho Os caras tirarem da loja, velho Não faz sentido É um jogo que Cara Ele é muito atual Nossa Agora não deu pra segurar a pancada, não Quebrou tudo aqui, ó Ah, esse cara aqui Eu vou querer sair com ele, hein? Esses bumps que tem aqui, né? Olha, essas curvas subindo Cara, ou o Forza tem os direitos autorais Desse tipo de física aqui Ou as outras desenvolvedoras Não tem competência pra fazer a física, né? Mano, imagina um Need for Speed Hit Com a física dessa aqui Ia tá brigando com o Forza, velho Ia tá brigando Um jogo antigo desse 2012 Num nível desse aqui, velho Esse aqui é realmente Ele bateu Need for Speed E tipo assim Foi uma briga justa, né? Desde 2012 até hoje O Forza arrebentou o Need Não tem como Que bela corrida O público ama você O patrocinador está muito satisfeito Você pode ficar com o carro Muito bem Mano, o próximo episódio Só tem poceira púrpura, né? Só tem a púrpura pra gente fazer E não são muitos eventos, né? A gente pode focar na poceira púrpura Hoje a gente fez umas corridinhas de rua, né? Aí nós sinaliza ela No próximo episódio, obviamente Espero que tenha gostado, tá? Espero que o vídeo não esteja muito grande Lembrando Quem tá começando a assistir a série Eu vou deixar os episódios na descrição, beleza? Até o próximo episódio da nossa série De Forza Horizon 1